Janela de transferências aberta em modo carreira com o par. Jogos importantes contra gigantes da Itália e muitas emoções. Deixa o like aí pessoal pro YouTube continuar divulgando o vídeo pra mais pessoas e muito obrigado pelo apoio na série. Se ainda não é inscrito, clica aí e me segue lá no Instagram. Estamos nessa posição, 28 pontos. Estamos bem longe do sexto colocado, do quinto colocado. Estamos relativamente bem longe da zona de rebaixamento também. Primeiro jogo contra a Cremonese aqui pessoal, porque o próximo jogo também é a Cremonese. Falei, Cremonese sem querer pela Copa. Então vamos tentar vencer pela Liga e pela Copa também. Expectativa de bom futebol, duas grandes equipes é hoje. E rola a bola para a Parma e Cremonese pra cima deles. Medina tá na ponta, o nosso volante. Evitou a saída, colocou pra escateio. Tá ótimo. Tem cruzamento do Bernabé, coloca na medida pro Tote Gomes. Passa muito perto. Vem Denisman, mete lançamento pro Benegol. Benedizac tem uma boa chance. A bola deu uma atrasada e o zagueiro chegou. Boa bola nas costas da defesa. O problema é que a gente tem que marcar ali com o Fiore e não é uma boa alternativa. O Fiore tem que ficar na área pra atirar de cabeça. Tem o lance de perigo, Buffon! Boa defesa! Joguinho equilibrado, pessoal. Ninguém tá jogando tão bem assim. Tem cruzamento! É difícil! Buffon! É, quase a gente tomou o gol. Tem o Denisman. Boa bola pro Benegol. Gol! Vem velocidade do Benedizac. Tem o Mihail ali em cima. Coloca pro Mihaila. Mihaila! Ai, cabeçada foi fraquinha. Tinha que ter cruzado o rasteiro. Vacilei, hein? Cruzou o rasteiro e chega fuzilando. Man, lançou Benedizac. Vem com velocidade, Benedizac. Espera um pouco. Calma, toca aqui pro Denisman. Boa bola! Tem liberdade, O'Reilly! Só fazer o O'Reilly! Que chute foi esse, O'Reilly? Chutou o chão! Ele chutou o chão, cara, porque eu chutei no gol isso aí. A bola foi desse jeito? Meu Deus, chutou o chão, mancou tudo. Vai ficar pro DM, porque ele quebrou o pé. Boa bola! Segurou o Benegol, recebeu! Entre as linhas dos zagueiros, Benedizac! Finalizei no canto errado, Bouchard defende. Primeira jogada de perigo da partida, hein? O jogo tá muito morno. Totti Gomes! Tira bem a defesa. Medina, Medina, dá uma casquinha pra trás. Isso! Colocou pra quem? O'Reilly! Segurou! Fiore! A gente vai ter que fazer aqui o passo com o Fiore, que não era uma boa. Que azar essa chance perdida. Denisman lança pro Benegol. Agora tem a chance, Benedizac, de fazer. Benedizac, perna esquerda! Tá lá! Tira do goleiro, coloca no cantinho. O time do Parma abre o placar. Não é uma partida fácil, uma partida muito equilibrada. Vamos ver se no segundo tempo deslancha, porque por enquanto é um jogo relativamente feio. Benegol, sem chance pro goleiro. 1x0. Piquel, tá na ponta Piquel. Vai fazer o gol, cruz. Gol da Cremonese. Gol dos caras, até pulei o replay. Passou todo mundo aberto. Aí é gol dos caras, tudo igual. Vai ser dramático, tanto na Liga como na Copa, né? Tô até vendo. Mamã, tenta fazer um drible. Espera um pouco. Vai ser muito tenso. Fez a falta. Quero a falta, quero a falta. Me dá essa falta aí, juiz. Juíza, no caso. Ah! Ele bateu a falta rápida. Ah, velho. Que droga. Não era pra bater a falta rápida. Denis Man passou o Martinelli. Vem Daniel Martinelli. Vai tentar tirar a bola pro ataque. Vem Daniel Martinelli. Arrisca o chute. Valeu! Valô! Valô! É gol do Parma. É gol de Martinelli. É 2x1. Que gol estranho. Mais esquisito que esse. Não tem como. Tamo na frente. Meu Deus, eu não sei o que aconteceu. Eu falei, ah, vou chutar. E até que ele acertou, tá bom. Deu rebote, ele desviou. Guerreiro. Nossa, ele meteu a mão na bola. Chutou de joelho. Olha, olha, olha. Meu Deus! Que golaço. Bernabé, joga pro Martinelli. Vamos lá, Martinelli. Tá com sorte hoje. Tá com sorte hoje. Deitou o chapéuzinho. Ó, o Martinelli tá muito ousado, caras. Deitou o chapéu ali. Vai acabando a partida. Benegol. Recuperou a bola pro nosso time. Segura, O'Reilly. Segura. Passa ali, Bernabé. É pra você, Bernabé. Colocou. Finaliza, meu Deus. Pode acabar, Juizão. A vitória veio na sorte. Gol estranho, mas... Três pontos, cara. Tô nem aí. O importante é que a gente consiga vencer. Tá bom. É uma partida bem equilibrada. E agora a gente vai pegar a Cremonese de novo. Everton quer contratar o Denisman. Não vou vender ele pro Everton. É, se fosse um Bayern de Munique, um Liverpool da vida e um time bem forte, eu vim te venderia. Agora pro Everton. O Porto luta pra não cair na Premier League atualmente, né? Então não vou vender, não. E o Porto quer o Fiore emprestado. Não, né, gente? Não vou prestar o Fiore pro Porto, não. Bom, agora é jogo de Copa, pessoal. A gente vai contra a Cremonese, mas Copa a gente dá oportunidade pro time reserva. Claro que se precisar a gente coloca os titulares no segundo tempo. Pra cima deles, estreia do Valenzuela e do Risa. Tomara que eles joguem bem. E vai se criando uma rivalidade entre Cremonese e Parma, hein? Não queria falar nada não, mas rola a bola. Time reserva. O time deles jogou muito bem. Vamos ver se essas mudanças fazem com que o time deles caia numa armadilha. Ou a gente caia, né? Espero que não. Vamos em busca dos três pontos, que é equivalente à classificação. Indo o corte. Achou muito bem. Tá livrinho! Titizona não tinha posição irregular. Posição era boa. O jogo seguiu, hein? Que perigo. Vamos lá, Placheta. Vamos lá, Placheta. Boa! Ganhou bem do zagueirão. Vem Placheta. Tem Martinelli na área. Vai pra área, Martinelli. Chegou. Recebeu. Finalizou! Pra fora. Boa chance. E vem mais Placheta. Olha o espaço pro Martinelli. Dominou. Caprichou. O goleiro catou. Bouchard. Que espaço que deram pro Martinelli. Vem Antonucci. Na medida. Cicarte tentou cabecear. Vai sobrar pro Antonucci. Vai, Antonucci. Vai você, vai você. Não consegue. Vamos, Placheta. Vamos, Placheta. Lançou pro Martinelli. Bolão pra ele. Vem o Daniel Martinelli, garoto da base. Lindo o corte. Abre ali em cima pro Sweetberg. Dominou. Finalizou. Entrou! Gol do Parma. Sweetberg. O sueco. Acho que é sueco. Esse nome deve ser sueco. Linda a assistência do Martinelli. Dominou. Finalizou. O goleirão tentou pegar. Vamos ver se foi um frango ou se foi falha. Vamos ver. Finalizou logo, meu querido. Quero ver o que aconteceu com o goleiro. É, foi uma falha, né? Acho que foi uma falha. Dava pra defender. Mas a bola entrou. Valeu. Lindo o corte. Vai meter cruzamento. Ainda não. Tocou pra trás. Boa bola. Esteves! Muito bem no lance. Fez uma assistência pro cara. Esteves é lei do ex, eu acho, hein? Mas não foi ele que fez o gol. Um a um. Cremonese empata o jogo. A gente acabou vacilando. Boa jogada. No camisa 21, Esteves. Faz o gol. Ó o lançamento aqui. Tocou pra trás. Vem lance de perigo. Arranca essa bola dele. Boa, Risa. Boa. Estreou bem. Estreando muito bem. Tem o Sweetberg. Vem deixando os golzinhos dele nas últimas partidas que entrem. Fiquel. Vem perigo. Ai, que vacilo. Esse carrinho perigosíssimo. Podia ter feito pênalti. Podia ter sido expulso. Mas a bola... Ainda bem que não foi nada. Pegou a bola, sei lá. Mete lançamento pro Martinelli. É bola pra ele. O camisa 4. Vai, Martinelli. Desiste, não. Ó o Martinelli. Tá um fire. Nossa, ele não deu o carrinho. Placheta. Colocou pro Martinelli. Tem a chance, Martinelli. É você contra o goleiro. Vem, Martinelli. Perna direita. Martinelli. Martinelli é o terror da Cremonese. Segundo gol dele em dois jogos contra a mesma equipe. Martinelli neles. Boa bola do Placheta. Correu. Trouxe a perna direita que não é a boa. Mesmo assim, ele finalizou bem. Boa, Martinelli. Tá recuperando bom futebol, hein. Tá jogando bem nos últimos episódios. Boa bola lançada da Cremonese. Esse kart. Quebra ele esse kart. Não quebrou. Tem o ataque deles. Segura. Política. Boa, Valenzuela. Estreia boa, hein. Os jogadores estão estreando bem. Também o jogador da base jogando com meia central ali. Boa bola. Tem o time deles. Segura. Marcação. Calma. Fez a falta. Não, não fez. Achou o livrinho. Leva e solto. Vai bater. Titisola. Boa defesa. Cremonese quer empatar o jogo. Sabe que vale vaga na próxima fase. Tem cruzamento. Vai tirar. Nossa, boa, Valenzuela. Guerreiro. Guerreiro demais. Fecha a marcação. Tocou. Bom passe. Esteves. Tocou para o meio. A cela. Tirou. Finalizou. Gol da Cremonese. Cremonese, sei lá. Tudo igual. Segue aí a partida emocionante. No mínimo vai ser emocionante esse jogo. Achou muito bem. Finalizou. Sem chance para o Titisola. 2x2. Que jogo. Ah, o Placheta se machucou de novo, gente. Mais uma vez o Placheta se machuca. Tomara que não tenha sido nada sério. É a segunda vez na série já que... Ah, tira. Ah, meu Deus. O Placheta sente, mas levantou. Talvez não seja nada muito sério. Vai, Antonuti. É você e o Placheta. O Placheta está meio sentindo lá do outro lado. Vai, Antonuti. É você que está aqui para o ataque, galera. Teve que recompor ali no lugar do Placheta. Agora não tem ninguém aqui. Antonuti. Espera. O time pode perder mais um jogador por contusão. Sweetberg. Valeu. Vamos ver. Será que ele está de boa? Não sei, galera. Realmente eu não sei se ele está de boa. Acho que está, hein. É, está de boa. Só foi uma pancada. Ah, não. Está meio machucado ali, sim. Cruzou. Está na área. Vai fazer. Para fora não. Titisola salva. Placheta ainda está machucado. Preciso tirar essa bola daqui. Fazer a substituição o mais rápido possível. Tira daí para fora. Bora mexer. Placheta machuca de novo. Está melhor ganhando um bom futebol, cara. Você estava jogando benzão. Mas, infelizmente, ele acabou se machucando. E a gente vai com dois atacantes a partir de agora, hein. Já vamos com dois atacantes. A bola. Marcação. Time, marcação. Não pode tomar virada agora, não. Abre bem o jogo, time da Cremonese. Tocou ali. Calma. Piquel. Piquel. O que você vai fazer, Piquel? Tira essa bola. Isso, 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 isso. Bora, bora, bora para cima deles. Bora, Bernabé. É agora. Entrou o Benegol. Está lá bem descansado. Foi para a ponta, Benedizac. Vamos para a ponta, Benegol. É você na ponta. Tem a chance. É três contra três. Meteu o cruzamento. Martinelli. Tira bem a defesa. Vamos, Medina. Isso, Medina. O time pressiona. Ai, o Ferrari foi monstro, hein. É agora, hein. Último lance do jogo. Vamos para cima deles, Bernabé. Para cima deles. Passa Sweetberg aqui. Vamos, Sweetberg. É agora. Vai fazer. Vai fazer. Vai dar por cima. Que golaço. O Sueco é monstro. Sweetberg para desempatar no último lance. E que frieza. Que categoria. Vamos. A bola chegou do Bernabé. Teve oportunidade de chutar reto. O goleiro veio seco. Eu vou tomar então. Toma essa cavadinha. O time do Parma vai eliminando a Cremonese em mais um jogão de futebol. Cavada, monstra. Que categoria do nosso jogador. Estou até ficando sem voz. Boa time. E final de jogo. Foi instantaneamente fazer o gol. Juizão acabou. Sem chance para o azar. Tamo classificado. Que vitória do time do Pirlo. Que vitória do time do Parma. Mais um jogo épico aqui. Jogaço contra a Cremonese. Que adversário está sendo. Bom pessoal. A Placheta machucou. Mais só 5 dias. Ainda bem. Não são 6 meses. Que nem na temporada passada. Ah galera. Não vou emprestar mais o Sweetberg não. Está jogando demais. Não, não, não. Não vou emprestar não. Está jogando muita bola. Joga muito esse jogador. Interessantíssimo. A gente ganhou de empréstimo. Jogando muito. Galera. A Inter de Milão quer contratar o Mihaila. Ai, 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 ai. É difícil de segurar, né? Mas é claro que a gente não vai vender barato. Pode receber ofertas de 23 milhões e meio. A gente vai pedir 30. Olha. Vale até 33 e 900. Inter de Milão. Rival. Se quer, vai pagar caro no Mihaila. Joga muito o Mihaila. É aquilo, cara. Não posso vender barato. Eu tenho que valorizar meus jogadores. 33 milhões de euros você leva. É rival. Se quiser isso. Tranquilo. Não quer pagar? Não quer. Eu peço tanto que eu quero. Não quis nem fazer uma contra-oferta, então tá de boa. Então, até a próxima, amigo. Mihaila continua. Eu até poderia negociar, chegar perto dos 30, 28 ali. Mas como não quiseram continuar a negociação, segue aqui no nosso time. Subimos um pouquinho na tabela. Oitava colocação. Estamos a 8 da Atalanta. É. Eu acho que a Conferência League não vai dar não, pessoal. Mas vamos focar aqui em ficar longe da zona de rebaixamento e focar na Copa. Mihaila quase saiu, mas não deu certo a negociação. Agora a gente enfrenta o Udinese pra cima deles. E tá nevando, hein? Bola, bola para Parma e Udinese. Udinese e Parma na casa da Udinese. Vamos lá, pessoal. A gente vem numa vitória épica na Copa da Itália. Tomara que a gente consiga mais uma. Aliás, uma vitória. Não precisa ser épica, não. Pode ser uma vitória tranquila que também a gente fica feliz. Oh, Mihaila, hein? Oh, Mihaila, hein? Inter de Milão tentou. Não deu certo. Vem, Mihaila. Tenta colocar pro Benegol. Oh, pro Bernabé! Pra fora! Boa chance do nosso time. O Parma, aos poucos, vai ganhando ritmo, né? De primeira divisão. Solomão colocou na área. Susses vai na marcação. Foca pra trás. Solomão. Pode finalizar, Solomão. Focou pro Beto. O'Reilly. Boa bola pro Mihaila, hein? Inversão de jogo pro Mihaila. Vamos, Mihaila. Vamos ver jogada individual. Lindo corte. É agora, Mihaila! Silvestre defende muito bem. Vem cruzamento. Vem bola na área. Medina. Coloca pro Totti Gomes na mão do goleiro. Opa, 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 opa. Saiu jogando errado, hein? Saiu jogando errado. Benegol. Não deu certo, mas tudo bem. Boa bola do time deles. Vem a equipe do time do Daldinez e Beto. Vai chegar. Buffonão! Gol! Daldinez e Beto. Faz o gol. Estão na frente do Parma. Pegaram um ataque muito rápido. A gente tentou chegar. E olha que a nossa defesa é rápida, hein? Fiori e Totti Gomes correm bem. Não deu pro Buffon. Tentei salvar, mas não rolou. Vamos, Iago. Vamos, Iago. Vamos pra cima, Iago. Pra cima. Nosso time tá precisando de ofensividade. Meteu cruzamento! Ai, Denis, mano. Cabeceia pra fora. Tiro de meta. Vem o Talvan. Vem a Odinese. O time do Odinese é bom, hein, caras? Beto! Olha o Vondovski. O Beto é o Haaland, mano. O cara é bom, hein, velho? Beto é bom. Tem cruzamento, talvando a cobrança. Aí, onde você vai colocar? Colocou ali? Pro Iago tirar, né? Não! Nossa, que defesa do Buffon, hein? Buffon, que defesaça, meu querido. Que defesa do Vovô Buffon, hein? Tira essa bola! Boa! Vamos, Denis, mano. Tem o Man. Tem uma chance. O time da Odinese é bem fechado. Marca muito bem. Colocou aqui. Bernabé! Silvestre tira. Defende, na verdade, né? Martinelli. Vamos, Martinelli. Tem o Benegol. Boa bola pro Benedizac. É agora, Benedizac! Empata o jogo, Benedizac. Pra cima deles, Benedizac. Assistência de Martinelli. A dupla Martinelli e Benedizac vai se entrosando. Boa bola. Benegol de perna esquerda. Seixa-se pro goleiro. Vamos, Parma. Bora virar. Vamos, Mihaila. Vamos, Mihaila. É a oportunidade agora. Colocou. Benedizac. Fez essa jogadinha. Tipo, pifou. Ai, quase que o Martinelli chega finalizando. O zagueiro atrapalhou. Cartreiro. Tocou. Boa bola. Finaliza, bufão! Salva. Empate fora aqui não é ruim, garoto. Empate fora não é ruim. A gente vai tentar armar o contra-ataque, é claro, pra tentar vencer. Mas o empate aqui, de maneira alguma, é ruim. Vai, 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 Bernabé. Vai, Bernabé. Eles estão tocando aí na nossa área. Diago tira muito bem. Não deixa, não deixa. Isso, Benedizac. E... Ai, que azar! Tocchi Gomes! Impedimento. Ufa. Tava impedido. Tranquilo. Ó o Gustavo Scarpa. Sai daqui, Scarpa. Não vai fazer gol na hit, não. Ó a bola dele, Denisman. Isso, Denisman! Foi falta? Ah, não foi falta, não. Só porque o Denisman quebrou o Gustavo Scarpa, mas vai acabando o jogo. Meu Deus. Ai, 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 sua, bufão. Isso, bufão. Vai, vai, vai. Ah, quase. Se ele... É, não ia dar tempo de sair no contra-ataque, não. Final de jogo, empatizinho fora contra o poderoso Dinesi. Dinesi é um time legal. Pô, valeu. Um pontinho aí a gente buscou. Tá bom. Foi um jogo até que a gente finalizou mais no final dos minutos, né? No final da partida. Mas, tá bom. Acho que foi um resultado razoável. Um resultado não foi ruim, não. Pessoal, recebemos duas ofertas de empréstimo que eu pretendo aceitar, tá? Vou delegar o empréstimo do Rossi e do Cicarte, tá? Vou delegar elas. Tomara que dêem certo essas opções de empréstimo. Caímos uma posição. Estamos na nona. 32 pontos. Se a gente vencer, a gente chega a 35. Mas o próximo jogo é o poderoso Mila, hein? Fogaço. Atenção! Voltadas ao destaque! Dentro de instantes a bola vai começar a rolar. Será que tem bola no artilheiro? Alô, galera! Daqui a pouquinho tem bola rolando ao vivo na tela da EA Sports. Sejam todos muito bem-vindos! Eu sou o Gustavo Villani, animado pra mais um jogão. Aqui ao meu lado, Caio Ribeiro, pra comentar o jogo. A Série A italiana segue firme. Logo, logo vai ter bola rolando pra você. É Parma contra Milan. Eu realmente tô esperando ver um bom jogo hoje. Espero que as equipes não decepcionem. Na tela, a escalação do Parma. O Milan tá pronto pro jogo escalado. O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio. É isso. Vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade pro ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. E bora pro jogão de futebol. Que time massa o time do Milan, hein? Time muito legal. Rolou a bola para Parma e Milan. É um time rápido. Forte na marcação. Vamos ver. Tomara que a gente consiga fazer uma boa partida. A defesa deles é muito boa. Mas tem Benegol! Tem Benegol! Tem Benegol! Ai! Caramba, eu pipoquei. Pipoquei. A justificativa desse lance aí foi que eu pipoquei. Ai, cara. Eu já tinha apertado o botão antes dele dominar já. Pipoquei. Aí não tem o que falar. Era a chance, cara. Eu ia falar que a zaga dos caras é absurdamente bom com o Saliba e Tomori. Ia ter a chance de fazer um a zero e não fez. Boa bola. Tonari colocou pro Lorente e finaliza bem. Boa, Riley. Boa. Não deu chance pro azar dos caras, não. Boa, boa, boa. Sai no velocidade. Vai ter lançamentaço pro Benegol! É agora, Benedizac! É agora! É agora! Ah! Foi falta, hein! Ô, louco! Não foi falta isso aqui, não? Vamos ver no replay aqui, ó. Ó, Benedizac ia finalizar. O Tomori não deixou, hein? Aqui o Tomori é absurdamente bom, ó. Ia finalizar... É, foi... Não sei lá se foi falta, mas olha, ele não pega a bola, não, ó. Não, a gente chuta o Tomori, né? A gente chutou o Tomori. Foi falta nossa, pra vocês se dizer. Pancada, hein, velho? Tomori absurdamente rápido, velho. Atrapalhou a gente. Na hora a gente acabou fazendo a falta nele. Boa bola. Rafael Leão. Toca aqui. Lorente. Que bolaça! Brandich! Que golaço! A gente teve duas chances, cara. Cara, uma eu pipoquei e a outra... Tomori foi monstro. Agora o Julian Brandich faz um golaço. É um time muito bom. Que pancada do alemão. É um time muito forte esse do Milan, hein? Muito da hora. Bolaça. Aí, meu querido. Aí. Que golaço, velho. Tem chance pro Buffon, tadinho. Tinha nem o que fazer. Tocou pra trás. Rafael Leão é perigoso! Tira bem a defesa. Julian. Finaliza alguém. Rafael Leão. Rate Boer. Boa, boa, boa. Vamos tentar sair pro contra-ataque, Benegol. Tadinho. Só tem o Benegol pra sair pro contra-ataque, mas talvez ele consiga. Talvez o Benedizaki consiga sair no contra-ataque. O Tomori tá chegando. Vamos, Benegol. Vamos, Benegol. Adiantou demais! Ah, não! Nossa, a gente tá com muito azar. Ah, foi a defesa do manhã. Rebote. Vamos lá. Tem Medina. Na medida. Totti Gomes. Deu rebote. Mihaila. Finaliza alguém. Ah, cara. Que azar essa partida, hein? A gente não tá... Eu não tô tão bem. Boa bola pro Rafael Leão! Goal do Milan 2x0. É um time muito bom, né, cara? Esse cara é muito bom. Rafael Leão já faz o 2x0 no começo do segundo tempo. Deixa a situação do Parma um pouco mais complicada do que já tava. Rafael Leão, um monstro de jogador. Quase catou. Vem o Denis Man. Vem com o perigo. Cruzou pra trás. Benegol! Não vai ganhar desse zagueiro nunca, né, cara? Não tem como. Absurdo de bom. Boa bola. Rafael Leão colocou. Finalizou o Dali Buffon. É, escanteio. A gente vai tentar mexer. Tirei o O'Reilly. Coloquei Martinelli. Tirei um volante. Coloquei um atacante. É, 2x0 e tomar 3x0 vai dar na mesa no final das contas. Então a gente vai tentar ir pra cima. Tentar diminuir esse placar. Vai, Benegol! Vai, Benegol! Vai, Benedizac! Isso! Isso, Benedizac! Guerreiro! Guerreiro demais, Benedizac! É você contra todos! Vai, Benedizac! Vamos lá, Benedizac! Caraca, olha a velocidade do Tomori! Ele chegou! Vai, Benedizac! Vai, Benedizac! Ok, vamos! Tem jogo, Milan! Talvez não dê tempo, porque falta muito pouco. Mas o Benedizac teve que sair do Tomori na velocidade que ele vinha. Benegol neles! Pelo menos deixa o dele e o nosso artilheiro. Passa, Denisman! É pra você, Denisman! Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, Parma! Denisman! Torou o sacrifício! Pra cima deles, Denisman! Olha o Martinelli ali! Cruza pra ele! Tomori tirou! Tá bom, time! Tá bom! Tentou buscar no finzinho. Era difícil. Final de jogo. O Milan é muito mais forte. Ainda a gente conseguiu marcar um golzinho, botar um susto na partida. Mas o Milan é muito superior no momento, né? Mas valeu, time! Foi um bom jogo! Valeu, time! Foi um jogo equilibrado, a gente não criou tanto, mas... Tá bom! Pelo menos a gente marcou um. É, pessoal! A gente acabou de enfrentar o Milan na... No campeonato italiano e ele é o próximo adversário da Copa. Milan e Parma na Copa da Itália, oitavas de final. Ó, já deu zebra, hein? Cagli eliminou a Juventus. O Empoli eliminou o Napoli. Será que pinta mais um aí e o Parma consegue a vingança eliminando o Milan? Não sei. No campeonato italiano, o líder é a Inter. A Roma tá bem perto, a Fiorentina e a Juventus. E o Milan também estão próximos ali da Inter de Milão. A Atalanta até com cinco pontos ali. Até na Atalanta e até a Inter estão bem próximos. Depois já dá uma distanciada boa, né? Estamos na décima colocação, 32 pontos. Dificilmente a gente vai chegar perto ali do Napoli, porque a diferença é nove pontos. É muita coisa. Mas o time aí, ó, 32 pontos pra 13 é bastante ponto. Dá quase 20 pontos de diferença. Então a gente pode dizer que tá tecnicamente salvo da segunda divisão. Então no próximo episódio a gente vai pegar aqui o Milan, fora de casa. Jogo de Copa, que a gente vai com o time titular. Contra o Milan não dá pra mandar o reserva na Copa. Depois a gente pega o Sassuolo. E vamos ver se a gente passa, galera. Tem Juventus. Tomara que a gente consiga avançar o máximo possível na Copa, porque chance de título mesmo essa temporada vai ser a Copa da Itália. Vamos tentar se dedicar nela. O time jogou bem no episódio de hoje. Teve algumas partidas que não deu pra ganhar. Eram times mais fortes. Enfim, gostei bastante do desempenho dos nossos jogadores. Inclusive dos jogadores reservas. Eu gostei bastante do que eles mostraram pra gente hoje. Muito obrigado a todos. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece do like. Muito obrigado a todos de coração. Fiquem bem. Até mais. Tchau. 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 Tchau.